Consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, filho único do Pai eterno e de Maria sempre virgem, adoro-vos profundamente no seio e nos esplendores de vosso Pai, durante a eternidade e no seio virginal de Maria, vossa digníssima Mãe, no tempo de vossa encarnação. Dou-vos graças, por vós tendes aniquilado a vós mesmo, tomando a forma de um escravo para me tirar-des da cruel escravidão do demônio. Louvo e glorifico-vos por terdes querido submeter-vos a Maria, vossa Santa Mãe, em todas as coisas, a fim de me tornar por ela vosso fiel escravo. Mas, ah, ingrato e infiel que eu sou, não observei os votos e promessas que tão solenemente vos fiz no meu batismo. Não cumpri as minhas obrigações, não mereço ser chamado vosso filho nem vosso escravo. E como nada há em mim que não mereça a vossa repulsa e a vossa cólera, não oujo mais por mim mesmo aproximar-me de vossa santa e augusta majestade. É, pois, por isso, que eu recorro à intercessão e à misericórdia de vossa Santa Mãe, que me destes por medianeira junto de vós. E é por intercessão dela que eu espero obter de vós a comprição e o perdão dos meus pecados, a aquisição e conservação da sabedoria. Saldo-vos, pois, ó Maria Imaculada, tabernáculo vivo da divindade, onde a sabedoria eterna e escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Salvos, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império está submisso tudo quanto está abaixo de Deus. Salvos, ó Refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia a ninguém jamais faltou. Atendei os desejos que tenho da divina sabedoria e recebei para isso os votos e oferendas que a minha baixeza vos apresenta. Eu, diga seu nome, Ana Beatriz da Silveira, pecadora e infiel, renovo e ratifico hoje em vossas mãos os votos do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, às suas pompas e às suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para carregar a minha cruz atrás de si todos os dias da minha vida, e a fim de lhe ser mais fiel do que fui até aqui. Escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo, a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras. Deixo-vos um inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Recebei, ó Virgem Benigna, esta pequena oferenda da minha escravidão, em união e em honra da submissão que a sabedoria eterna quis ter da vossa maternidade, em homenagem ao poder que ambos tendes sobre este pequeno verme e miserável pecador, e em ação de graças pelos privilégios com que a Santíssima Trindade vos ofereceu. Protesto que, doravante, na qualidade de vosso verdadeiro escravo, quero procurar a vossa honra e obedecer-vos em tudo. Ó Mãe admirável, apresentai-me o vosso querido Filho, na qualidade de escravo eterno, a fim de que, tendo-me resgatado por vós, por vós me receba. Ó Mãe de misericórdia, alcançai-me a graça de obter a verdadeira sabedoria de Deus e de me colocar para isso entre aqueles que amais, que ensinais, que guiais, que alimentais e protegeis como vossos filhos e escravos. Ó Virgem fiel, tornai-me em todas as coisas um tão perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu cheguei, por vossa intercessão e a vosso exemplo, a plenitude de sua idade, na terra e na sua glória, nos céus. Assim seja. Amém.